Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma edição do Todd News pra você ficar por dentro do melhor do futebol aqui no Brasil e também ao redor do mundo, beleza? Bora abranger aqui os últimos assuntos, tem jogador da seleção brasileira que tá fora da final da Copa América Ontem o Peru surpreendeu e ganhou bonito do Chile, tem novidade do Neymar, vou falar bastante coisa interessante Mas obviamente, antes eu vou pedir aquela moralzinha sua, né? Aquela ajuda tua pra deixar aquele like monstruoso, se inscrever no canal, ativar o sininho E também aproveitar e me seguir lá no Instagram Agora, sem mais enrolações, solta a intro Antes, só passando pra avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball O melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro, sobretudo em relação ao mundo do futebol Lembrando que ele é grátis, tá disponível pra Android, iOS e também Windows Phone Download no primeiro link da descrição e faz o download pelo link que você vai ajudar muito aqui no meu canal Ontem pela semifinal da Copa América, o Peru jogou muito mais que o Chile o jogo inteiro e venceu por 3x0 O primeiro gol foi marcado por Edson Flores O segundo foi de Otum E o último foi de Guerreiro nos acréscimos do segundo tempo E foi um golaço Mas o lance mais bonito, na minha opinião, foi a defesa do goleiro Galice No pênalti em que Vargas deu uma cavadinha E acabou perdendo, literalmente, no último minuto Assim o Peru agora pega o Brasil no domingo, no Maracanã, na final da Copa América E o goleiro Galice foi eleito o melhor jogador em campo Peru e Brasil vão se encontrar novamente na Copa América No primeiro jogo foi 5x0 pro Brasil E ainda teve aquele pênalti perdido pelo Gabriel Jesus Mas temos que concordar aqui que o Peru tá jogando muito mais bola do que naquele jogo Surpreendeu muito no jogo do Chile ontem E eu acho que vai dar um pouco de dificuldade pro Brasil, sim Mas eu continuo confiando na nossa seleção E eu acho que vamos ser campeões, sim O que vocês acham aí? Qual vai ser o placar? Você arrisca algum número? Eu vou chutar 3x1 pro Brasil Anota aí nos comentários Eu quero ver quem que vai acertar, hein O Fluminense ainda passa por problemas de salários atrasados com os jogadores E ainda não os pagou Mas agora quitou uma parte da dívida com o atacante Pedro Porque tava com medo que o jogador fosse à justiça E conseguisse uma liberação para trocar de clube Mas obviamente isso não caiu bem com os outros jogadores Que não gostaram E cogitam fazer uma reunião com o departamento de futebol Para a situação ser esclarecida De acordo com a Fox Sports Flamengo e Dinamo de Moscou Apresentaram a mesma proposta a Roma Pelo Meia Gerson E agora cabe ao jogador decidir aonde quer jogar Ele mesmo já comentou que na Rússia não gostaria de atuar Então até amanhã o negócio pode ser definido E o Flamengo pode anunciá-lo O Flamengo não quer somente contratar E briga também para manter os seus jogadores Coedja recebeu uma proposta do Galatasaray de 6 milhões de euros E ela já foi rejeitada pela diretoria rubro-negra Mas alguns outros clubes da Europa Como o West Ham Ainda estão de olho E o Flamengo terá dificuldade em manter o colombiano O Atlético Paranaense está próximo de anunciar o zagueiro Wallace como reforço Ele está desde o ano passado no gostep da Turquia E gostaria de um retorno ao Brasil E inclusive está acompanhando os jogos do Furacão Sub-20 nos estádios Raniel pode ser anunciado ainda hoje pelo São Paulo Segundo a Fox Sports Cruzeiro e o Tricolor Paulista Já trocaram documentos para o anúncio ser feito o quanto antes A Raposa irá receber 3 milhões de euros Por 50% dos direitos econômicos do jogador A seleção já está na Granja Gomari Se preparando para a final de domingo lá no Maracanã contra o Peru Mas também já tem uma baixa rapaziada O atacante William está fora da final O jogador sentiu uma fisgada na coxa esquerda no fim do jogo contra a Argentina E após exames feitos, os médicos da seleção afirmaram que não há tempo hábil do atacante se recuperar Então está confirmado, ele está fora da final O presidente da UEFA, Alexander Seferin, em entrevista ao jornal The Times Disse que tem a ideia de proteger os clubes que chegam na semifinal da Liga dos Campeões Pois ele acha injusto um time que foi tão longe Às vezes ficar fora da próxima edição Por não ter ido bem no campeonato nacional E também falou que tem a ideia de fazer a Supercopa das Seleções Vencedor da Copa América contra vencedor da Eurocopa Hoje os fãs do Wolverhampton ficaram felizes Pois o time lançou um novo uniforme para a próxima temporada E como sempre, naquele tom laranja com alguns detalhes em preto Mas neste ano, o laranja está mais forte e brilhante que no ano passado O novo manto também estreou o novo patrocinador, Manbet X O Caxio Arreisol do Japão apresentou o meia Matheus Sávio Ele veio por empréstimo do Flamengo até o final do ano O Porto negocia o retorno do zagueiro Ivan Marcano por empréstimo da Roma Pelo menos é o que divulgou o jornal O Jogo O goleiro Matias Perim pode ser reforço do Benfica Segundo o jornal Record, a Juventus procura um novo clube para o jogador Agora que Buffon já chegou no time e ofereceu ele as águias O Leicester City anunciou a compra do atacante Ayosi Pérez do Newcastle O jogador de 24 anos veio por 34 milhões de euros E assinou um contrato de 4 temporadas com os Foxes O Chelsea anunciou o seu novo treinador E ele é o ídolo do clube Frank Lampard Ele deixou o Derby County e assinou um contrato de 3 temporadas O Manchester City ontem pagou a multa recisória de Rodri E hoje anunciou o meia oficialmente para a torcida Ele custou 70 milhões de euros e assinou um contrato de 5 temporadas No clube ele usará o antigo número de Kunaguero, o número 16 O Arsenal realmente quer contratar o Wilfred Zaha E agora dobrou a proposta inicialmente feita Que era de 45 milhões de euros e agora foi para 90 milhões de euros De acordo com a Sky Sports, esse valor é o que o Crystal Palace estava pretendendo E deve aceitar a venda do atacante Jean-Louis de Buffon está de volta na velha senhora E já passou pelos exames médicos agora de manhã no clube E também assinou um contrato Lembrando que ele atuará uma temporada como reserva de Chesney E depois se aposentará e pegará um cargo na diretoria A apresentação oficial do jogador deve acontecer agora de tarde Após ter tudo certo com o Mets de Elite A Juventus agora acerta os últimos detalhes com a Jax E apresentou uma proposta de 55 milhões de euros E mais 10 milhões por objetivos alcançados Segundo a Sky Itália, o clube pode anunciar o Elite na segunda-feira Confesso sinceramente que essa proposta está baixíssima pelo Elite O cara está jogando muito Destruiu na última temporada Foi o último jogador a ser eleito Golden Boy Eu acho que o Barcelona Bar de Munique pode superar facilmente essa proposta Está muito barato Lembrando que o Ajax falava que queria vender ele por 80 milhões de euros E a Juventus está oferecendo 55 e mais 10 por objetivos alcançados Na minha opinião está barato E olha, eu não duvido nada para parecer uma reviravolta Apesar de que o jogador já tenha um acordo com a Juventus Eu acho que o Ajax devia subir um pouquinho mais a pedida Porque na minha opinião está barato A Juventus tenta fechar com mais dois reforços E o primeiro é Nicolos Aniolo da Roma De acordo com Corrieira Della Sport O clube vai oferecer Gonzalo Higuaín por empréstimo Já que é desejo da Roma E também um valor em dinheiro E depois a Juventus se prepara para trazer Mauro Icardi Segundo o Cautio Mercato O clube já prepara uma proposta para apresentar a Inter E também um salário de 8 milhões de euros por temporada ao argentino Após o Atlético de Madrid anunciar três reforços ontem O clube colchoneiro agora tenta a chegada de Daniel Alves Segundo o jornal Esporte Um contrato de dois anos Já está à espera do lateral direito Após o final da Copa América O jornal Esporte estampou em sua capa Que Messi e Neymar se encontraram Após o jogo da Copa América E conversaram sobre o seu retorno ao Camp Nou A publicação também afirma que o Barcelona pediu para que o brasileiro Se reapresente normalmente no Paris Saint-Germain Para evitar conflitos na negociação E Neymar nem chegou no Barcelona E já está causando mal-estar no clube Hoje o vice-presidente Jordi Mestre pediu demissão E o motivo de acordo com a imprensa espanhola Seria a sua oposição ao retorno de Neymar Já que ele afirma que o jogador não respeitou o clube Ao sair daquela maneira E não merecia retornar E está questionando agora Os princípios e também as ações Do presidente catalão Bom galera Essa aqui foi mais uma edição do Todd News Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar nos comentários As suas opiniões sobre tudo que eu falei aqui hoje Beleza? O que você acha aí do valor Que a Juventus está oferecendo ao Ajax Pelo Delete Eu sinceramente acho muito barato Quero saber também na tua opinião Quanto que vai ser o jogo Da final da Copa América Que vai acontecer no Domingão Contra o Peru Lá no Maracanã Tamo junto família Todd Valeu Falou Falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho